bora toto 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 isso é o que? isso é o rosto a mão e o coração é essa o toque aqui região aqui tocando assim duas vezes assim então o português traduz o primeiro com consciência ou consciência 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 hum criança não adulto, adolescente inimiga andando por aí bebendo família deixou de lado e foi amigo pesca ele pauta consciência porque futuro prefere arrepender viu olha consciência também Brasil dia aqui Brasil dia especial consciência negra nós escola vamos até a escola organiza cartaz organiza e mostra porque geral preconceito até hoje perpetuado também estação dia especial consciência livre sim entendeu? também sinalização consciência 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 você aprendeu tá? não não